Bom dia a todos, é um prazer estar aqui hoje participando desse webinar. Eu sou a Ana Brum, diretora técnica do Centro Brasil Design e juntos com a PECS Brasil a gente conduz o programa Design Export, que para a nossa alegria está na terceira edição e temos boas novidades para falar para vocês e como é esse mecanismo de funcionamento para que as empresas se inscrevam. Estamos num excelente momento, vindos de uma segunda edição que trouxe grandes resultados, grandes conquistas para as 200 empresas que participaram e queremos continuar fazendo esse trabalho junto com vocês. Vocês são super importantes para disseminar esse conteúdo, essa oportunidade para as empresas brasileiras que querem exportar. A gente vai ficar à disposição de vocês aqui no chat para receber as perguntas. Eu vou tentar ser bem calma nas explicações, mas todas as perguntas que vocês tiverem sobre os processos a gente pode fazer nesse período de uma hora que estaremos juntos com essa troca. A dinâmica seria a seguinte, a gente apresentar um pouquinho das informações do Design Export, o mecanismo, quais são as regras gerais do jogo durante os primeiros 20, 30 minutos e em seguida a gente fica à disposição de vocês para responder as perguntas. Bom, o programa Design Export está no terceiro ciclo e a gente vai começar a ver aqui essa linguagem nova acontecendo a partir de agora. Como a gente está trabalhando com design, então é importante também que a gente tenha aí uma oxigenação dessa linguagem e vocês vão acabar vendo agora essa imagem do Design Export. Vamos lá para as telas. Já alteramos. Bom, o programa Design Export é um programa inédito no mundo, onde a gente consegue o apoio do governo para incentivar as empresas a utilizarem o design. Não é tão óbvio para a gente que as empresas parem o que estão fazendo para fazer uma contratação de um escritório de design para melhorar os seus produtos ou melhorar as suas embalagens. Percebendo esse gargalo, surgiu a possibilidade de a gente desenvolver um programa com esse mecanismo de suporte para as empresas brasileiras que querem exportar. O design é transversal, ele está em vários produtos que a gente utiliza no dia a dia e a indústria brasileira é muito rica e a sua criatividade em termos de novos materiais, as suas regionalidades precisam aparecer. O que acontece basicamente é que esse profissional, ele não precisa estar do lado do empresário ou inserido em suas equipes. Ele pode ser terceirizado e o grande gancho do Design Export é mostrar para essas empresas como conduzir essa contratação de design, como utilizar design de forma correta no seu dia a dia, obtendo os maiores resultados para o negócio. Desde que esse negócio no Design Export seja focado para exportação. Então ali a gente tem alguns números. Na primeira edição de 2012 a 2015, a gente conseguiu atender 100 empresas. Essas 100 empresas foram distribuídas também no Brasil todo, mas com foco maior em Sudeste e Nordeste. Sul, Sudeste e Nordeste. A segunda edição que terminou agora, no início do ano, a gente conseguiu uma ampliação um pouco maior. O Centro Brasil Design e a Apex Brasil atenderam 200 empresas em 17 estados, em quase 120 cidades. Então mostra a capilaridade que o programa tem para poder ajudar a empresa que é associada a vocês, independente de onde ela esteja, para poder usar design no seu negócio. E agora a gente vem com o desafio de atender 600 empresas nesse próximo período, até 2020. São empresas que a gente precisa realmente buscar esse conhecimento que elas têm, essa vontade para exportar. E por isso, algumas regras do Design Export mudaram e seria bom que a gente pudesse acompanhar. Essas 600 empresas serão selecionadas em três ciclos de 200 empresas, para a gente ter maior dinamismo. Talvez hoje a empresa associada a vocês não tenha condições de participar do programa, mas ela já pode buscar um alerta e se programar para o ano que vem, para um próximo edital, onde a gente vai estar coletando mais 200 empresas. Então é importante que as entidades conheçam o mecanismo e saibam que, se não foi possível agora, que vão existir mais dois outros momentos de possibilidade de inscrição. Bom, a gente vai ilustrando um pouquinho essa nossa conversa com empresas amigas e parceiras que demonstraram bons resultados na última edição. Então vocês vão acabar vendo algumas imagens ilustrativas, mas elas são reais mesmo do projeto. O objetivo do Design Export, como eu comentei, é que a gente consiga buscar 600 empresas e ajudá-las no desenvolvimento de ou produtos ou embalagens com foco na exportação. Conforme eu comentei, serão três ciclos de 200 empresas nos próximos dois anos. Então temos como nos programar para envolver essas empresas com potencial. Fora o apoio financeiro, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, a ideia desse programa é que a gente consiga criar uma cultura de inovação pelo design na nossa indústria brasileira. culturalmente, o Brasil não tem essa cultura de ter sempre um produto desenhado por um profissional do design ou uma embalagem desenvolvida por um profissional do design. Mas o que a gente quer mostrar é que, se isso for feito por um profissional, as chances de erro, a minimização dos riscos, a assertividade para chegar ao seu público-alvo, elas são muito maiores. E a gente consegue perceber que investir em design é um bom negócio e vai trazer retorno para as empresas. Mais do que dar esse apoio é sensibilizar a indústria brasileira para o tema do design e da inovação. Se a gente não conscientizar as nossas empresas que, pelo design e pela inovação, a gente vai conseguir um diferencial competitivo para que a indústria não comece mais a competir só por preço, ela consegue competir por valor, por marca, por regionalidade, por brasilidade, por insumos de qualidade, por selos de orgânico, por certificados de sustentabilidade. Esse valor que a gente quer não só ter, a gente precisa mostrar para esse mercado, para criar o desejo no consumidor lá fora, que essa indústria brasileira caminha com os mesmos pressupostos de uma indústria europeia, asiática, americana, por exemplo. E, acima de tudo, a gente tem uma obrigação com esse programa, que, em conjunto, nós, junto com essas 600 empresas, vamos conseguir mais visibilidade, vamos conseguir promover a competitividade e a credibilidade desse grupo de empresas. Porque, em conjunto, essas informações aparecem mais fortalecidas, elas têm mais peso. Porque a mídia também procura muito as nossas instituições para saber o que está sendo desenvolvido, qual é o destaque para determinados setores. E, quando a gente tem isso em conjunto, a gente fortalece o todo. Espero não estar falando muito rápido. Vamos continuar. A imagem que aparece aqui é da empresa Frutos da Amazônia, que desenvolveu uma linha de embalagens com resultados incríveis de exportação a partir da sua participação no design export. Importante frisar que o objetivo do design export não é ser excludente. A empresa sendo brasileira, a indústria brasileira, ela já tem portas abertas para participar desse processo seletivo, independente da região ou do porte dessa empresa. Localização geográfica não é um limitante. O porte da empresa também não. O que a gente quer é potencializar que a indústria que já tem um foco na exportação se fortaleça a partir dessa inserção nesse programa. Nesse momento, o programa Design Export contempla empresas que querem desenvolver embalagens para os seus alimentos e para as suas bebidas, prioritariamente, porque a gente acredita que esse setor tem um grande potencial de inserção nos mercados externos. fazendo uma análise, a gente percebe que quando a embalagem brasileira está do lado de embalagens europeias, precisamos ainda melhorar a nossa qualidade, precisamos criar hierarquia de informação, precisamos evidenciar o nosso ingrediente, a nossa certificação, e são coisas que a gente acaba deixando passar, às vezes, só com um olhar técnico, só com uma lista de composição técnica. A gente precisa, pelo design, enaltecer outras abordagens, outros atributos que essa indústria possui, ou que aquele alimento, ou que aquela bebida possui. Então, é uma forma também de hierarquizar um pouco as informações, e por isso, esse foco muito grande na parte de alimentos e bebidas. Acho que está conosco também entidades de carne, cachaça, do agronegócio, importantíssimo. Todos nós temos condições de usar design em nossas embalagens. independente de que produto a gente esteja falando, a forma com que esse produto vá para o mercado externo, seja fracionado, seja em grandes volumes, existe uma necessidade de comunicar o que está ali dentro. A qualidade do que está ali dentro e a origem do que está ali dentro. Então, por isso, esse foco é prioritário, com mais destaque para o setor de alimentos e bebidas e suas embalagens. Porém, não deixamos de contemplar também o desenvolvimento de embalagens para outros produtos de diversos setores. Então, por exemplo, um produto eletroeletrônico precisa de uma embalagem que comunique o que tem ali dentro, as características desse produto, a segurança de transporte desse produto, o empilhamento desse produto. Então, todos os outros setores também estão sendo contemplados para o desenvolvimento de suas embalagens. E, por fim, também o design export, nessa terceira edição, contempla o desenvolvimento de produtos. Está conosco o pessoal da Bimóvel, é um ativo importante do cenário brasileiro de exportação. Então, os móveis brasileiros podem entrar nesse projeto, eletroeletrônicos, automóveis, máquinas e equipamentos. Eu vou lembrando rapidamente de todos os parceiros envolvidos nesse processo. Todos estão contemplados. Porque a gente quer realmente mostrar que o design é transversal, a exportação pode e deve seguir em todos esses setores. E, ao final de um ciclo, a gente consegue colocar todos esses ativos e mostrar que a gente conseguiu uma melhora significativa na qualidade do design e inovação desses produtos e nas suas embalagens. Eu vou fazer alguns outros destaques também, quase de pressupostos para participação, mas antes eu queria explicar como que funciona esse processo dessa metodologia. O Centro Brasil Design foi procurado pela Apex porque temos uma metodologia já registrada que se chama Design na Prática, aonde a gente faz com que o empresário participe do processo de desenvolvimento do seu produto ou da sua embalagem. Porque ninguém melhora do que o empresário para colocar as características, os atributos e as suas necessidades para atingir determinado foco estratégico da sua empresa. A empresa que precisa contratar um profissional nos relata que é muito difícil e não sabe aonde procurar esse profissional. Por isso, basicamente, a metodologia Design na Prática é fazer com que a empresa busque um prestador de serviço do mercado, um escritório de design cadastrado, que vai receber todo um filtro para estar nessa base de dados. A gente tem hoje um banco nacional de escritórios de design que vão passar por um cadastramento em breve, vão se inscrever. E a gente tem as duas pontas, quem precisa contratar e quem está apto a desenvolver esse trabalho. Só que só essas duas pontas sozinhas, elas não caminham de forma autônoma. A gente tem no meio um consultor do Design Export, que é um especialista que vai fazer com que esse casamento caminhe da melhor forma possível, extraindo desse profissional criativo o máximo de características e condições que o empresário demandou. E vai fazendo o balanceamento desse processo justamente para acompanhar prazos, entregas e cumprimento das demandas. Para que, no final, as expectativas sejam alinhadas e superadas na hora da entrega desse projeto. Muito importante dentro dessa metodologia são os prazos. Hoje o empresário trabalha com prazos curtos, sempre tem uma feira que ele quer participar, ele precisa lançar em determinada época, porque é uma época festiva naquele mercado-alvo, ou ele já tem uma compra programada. Então, é muito importante que os empresários percebam que existe um rigor muito grande quanto a prazo. Não é porque a gente está trabalhando com um programa, onde a gente tem um número grande de empresas, que as coisas vão caminhando sem prazos definidos. Existe um rigor muito grande na qualidade técnica do que vai ser entregue pelo designer, e um rigor muito grande quanto aos prazos. Por isso, uma das principais características para a empresa que quer entrar nesse programa é comprometimento. Ninguém melhor do que o empresário, dono daquele negócio, para querer fazer com que aquilo aconteça dentro de um tempo estipulado e com a melhor entrega possível. Por isso que é uma situação sine qua non que o empresário, tomador de decisão, participe desse processo para acompanhar, entender e conhecer ferramentas para poder monitorar isso em próximas contratações que ele vai fazer. Esses consultores têm conhecimento em design, gestão, inovação, e principalmente esse conhecimento do relacionamento que precisa ter para alinhar essas duas pontas. Falando um pouquinho dos benefícios que a empresa tem, e essa empresa que estará conosco realmente ela terá muito mais benefícios do que a gente acaba relacionando aqui, porque ela faz um grupo de empresas inovadoras. É quase como um clube, onde as informações vão diretamente para ela. Informações mais direcionadas, informações qualificadas, e acima de tudo, uma base importante no cenário nacional, que acaba sendo aí uma base rica para fazer novos negócios. O programa Design Export, ele entra com recurso, um apoio financeiro, de R$ 18 mil para que a empresa contrate um escritório de design. Importante frisar aqui que esse R$ 18 mil é um subsídio, é um incentivo para que a empresa possa utilizar na contratação desse escritório de design. R$ 18 mil não é um teto máximo. A empresa pode usar isso e pagar o excedente do contrato ou da demanda que ela tem. Às vezes ela tem uma demanda maior que R$ 18 mil. Ela pode usufruir desse recurso como incentivo e, assim, desenvolver, às vezes, uma linha de embalagens, produtos mais complexos. Isso é importante frisar porque a maioria das empresas, ou grande parte das empresas na edição anterior, entendeu que o R$ 18 mil é um incentivo e que ela, a partir disso, pode fazer o pagamento por ela. Esse pagamento excedente pode ser usado como uma contrapartida, que eu já vou explicar um pouquinho mais para frente nas regras do projeto. Fora esse recurso para fazer a contratação do escritório de design, e o melhor disso, que toda essa articulação, contrato, pagamento, a empresa não precisa se envolver. Tem uma facilidade nesse mecanismo que o empresário valida, mas toda essa tratativa é feita pela equipe do design export, aonde não desgasta a parte interna financeira da empresa. Fora isso, o apoio técnico dos consultores, que vão estar muito e fortemente presentes nas reuniões, junto com os empresários, porque é um apoio, é um suporte técnico do empresário que muitas vezes não domina esse processo criativo e precisa de alguém que o ajude na tomada de decisão, nas indicações, se ele está pedindo de forma correta, será que ele não esqueceu de colocar algum item nesse pedido, na elaboração do briefing. Então, é muito importante esse apoio técnico. E uma vez que esse apoio técnico, e sabendo utilizar bem esse apoio, o empresário começa a adquirir expertise para fazer contratações de forma autônoma após esse programa design export. Importante frisar que a empresa tem acesso a um banco de dados dos melhores escritórios de design no país. A gente contou com importantes escritórios de design na última edição e já estamos sendo acionados pelos escritórios de design e outros para se inscreverem para a próxima. Realmente é um programa que une pontas e pontas que vão gerar negócio. E com isso a gente consegue ter aí um banco de escritórios de design altamente qualificados. O que aconteceu na última edição é que a empresa estava desenvolvendo um produto no design export e acabou desenvolvendo mais dois, três, quatro outros projetos simultaneamente, porque entendeu que esse profissional iria trazer grandes benefícios para o seu negócio. Visibilidade e retorno de mídia, conforme eu comentei, existe uma assessoria de imprensa, então essa reunião de informações do que está sendo desenvolvido acaba sendo um fortalecedor. As empresas em conjunto conseguem aparecer de forma mais forte. Existe todo um mecanismo para que a gente faça com que essa informação cruze as fronteiras. Então é um fator importante que é difícil tangibilizar, mas a gente já acompanha empresas que conseguiram muita visibilidade por deixarem claro que estão participando do processo inovador. Estão quebrando um pouquinho as suas barreiras, estão abrindo as portas da sua empresa para que o profissional criativo tente modificar o seu negócio. Então isso é muito importante para o cenário atual e para, em conjunto, a indústria brasileira se mostrar mais moderna e mais aberta à inovação. Bom, após os benefícios, é importante a gente falar quais os compromissos que a empresa tem com o programa. Existe uma taxa de adesão ao programa DesignXPort e essa taxa de adesão é proporcional ao porte da empresa. Essa é uma alteração do segundo DesignXPort para essa terceira edição, que é essa proporcionalidade da taxa de adesão conforme o porte da empresa. E vocês podem observar nessa tabela. Então, as microempresas com o valor de adesão de R$ 2.800, a pequena R$ 3.420, a média R$ 3.950 e a grande R$ 6.000. Essa taxa de adesão se refere a toda essa parte administrativa, burocrática que a empresa deixa de fazer no seu dia a dia, nos acompanhamentos, nas emissões de nota, em toda essa parte de contrapartida. E a gente acaba absorvendo isso. E é importante frisar que essa taxa de adesão para o conjunto das empresas acaba sendo um diferencial e é uma prática muito comum nos programas de incentivo. Fora esse recurso inicial que a empresa vai disponibilizar para aderir ao programa, ela precisa, ao longo do desenvolvimento do seu projeto, apresentar uma contrapartida econômica. Esse é um item de dúvida, porque a maioria das empresas não consegue entender a contrapartida econômica. O que seria isso? Vamos tentar exemplificar. Se a empresa vai desenvolver uma embalagem para o mercado chinês, ela precisa fazer uma sessão de fotos específicas, porque talvez o cupuaçu não seja um ingrediente conhecido lá na China. Ela precisa fazer uma sessão de fotos. Isso é uma contrapartida econômica. A empresa já iria gastar com uma sessão de fotos e ela coloca isso como um item que ela gastou para desenvolver uma embalagem para exportação. Se a empresa precisa fazer uma tradução em 3, 4, 5 idiomas, esse é um custo que a empresa gasta e apresenta a nota fiscal e isso já abate da sua contrapartida econômica. Na verdade, esse mecanismo é para mostrar que o governo está incentivando a inserção do design na sua empresa. Nós também queremos ver o que a empresa está investindo no seu próprio negócio para exportação. Então, as contrapartidas também são relacionadas ao porte da empresa. Conforme podemos observar ali na planilha, as microempresas precisam comprovar 5 mil reais de contrapartida econômica mediante notas fiscais para o desenvolvimento do projeto. A pequena 7, a média 8, 100 e a grande 10 mil reais. A nossa experiência mostra que as 300 empresas atendidas até o momento, nenhuma delas teve problema em comprovar uma contrapartida econômica. Porque a empresa acaba já tendo desembolsos para fazer um projeto para exportação ou participando de feiras, missões. Tudo que ela teve que desenvolver para colocar esse produto no mercado internacional são itens passíveis de serem comprovados como contrapartida econômica. É uma regra do jogo e que eu posso assegurar a vocês que não há problema algum pela nossa experiência. Não teve nenhum contratempo quanto a isso. Bom, um pouquinho mais de datas agora e regras. Como que as empresas associadas às entidades podem participar? Estamos com o edital aberto para as empresas no Brasil todo até dia 14 de dezembro. Daqui uma semana, né? Hoje é dia 7. Daqui uma semana para que elas possam participar desse primeiro ciclo. Indispensável que as empresas preencham um formulário eletrônico. Ele tem, assim, várias perguntas, mas não existe complexidade e sim um pouquinho de tempo e dedicação para o preenchimento desse formulário. Porque é a partir desse formulário e o Design Export é um programa onde ele ainda tem uma matemática, apesar de a gente falar um pouquinho das regras de pontuação daqui a pouco, ele precisa conhecer um pouco da realidade dessas empresas. Não podemos instalar pessoalmente. Então, o formulário é um instrumento que a gente consegue entender alguns mecanismos dessa empresa, a intenção dela em exportar. Por isso, é muito importante que a empresa se dedique para o preenchimento desse formulário. Talvez precise até reunir pessoas de exportação, pessoas de desenvolvimento, a parte administrativa, mas é riquíssimo que esse formulário seja bem preenchido para que a gente possa entender o status dessa empresa. Nesse formulário, bem ao final dele, o programa Design Export pede documentos de regularidade fiscal. Algumas empresas estão nos ligando, mas por que documentos de regularidade fiscal, certidões negativas? É bem fácil explicar. É um mecanismo onde a gente utiliza recurso público e a gente presta contas. A gente não pode trabalhar com empresas que estejam inadimplentes. Então, é só por isso de documentação de regularidade fiscal, que podem ser anexadas ao final do documento para que fique mais fácil e ágil para a empresa. A maioria dos documentos são obtidos pela internet, então, a gente não vê maiores dificuldades. Até o momento, não estamos com dificuldades para receber essas inscrições. Importante que vocês entendam, porque às vezes as empresas perguntam, será que eu tenho chance de participar desse programa? Quais são os critérios de seleção? E aqui a gente destaca os cinco critérios prioritários, que o primeiro é a internacionalização da empresa. Mediante a maturidade exportadora, é importante que a gente perceba, se a empresa é exportadora, ela é iniciante, ela tem um nível e ela vai ganhar uma pontuação. não é que as empresas não exportadoras não podem participar, não é um programa excludente, mas é um programa que vai incentivar ainda mais as empresas que já exportam. O porte da empresa também é um item que vai ser analisado e pontuado, também com destaque e não excludente. Empresas que já fazem parte e já são apoiadas pela Apex Brasil, também é um item de classificação importante. Então, por isso, o nosso reforço, as empresas que trabalham com vocês, um incentivo para que elas continuem trabalhando conosco, agora pelo design. Um item importante é a relação da empresa com o design, com a inovação e a sua infraestrutura. É bem importante que por ali a gente perceba que a empresa tem condições e dá continuidade a esse projeto. Ela tem condições de alavancar esse projeto de colocar esse projeto no mercado. E o último item, e eu diria que seria o mais importante, é o projeto a ser desenvolvido. E aí eu puxo um detalhe para as empresas que colocam, por exemplo, que querem exportar para a Europa um determinado produto, um determinado alimento. É bem importante que a gente identifique que quando a empresa quer exportar para a Europa, por exemplo, ela está falando de 49 países. a gente precisa de foco no país-alvo. A gente precisa de um pouco mais de determinação e justificativa para onde esse produto vai ser exportado. Então, aí tem uma sutileza no formulário e a nossa, que esse pequeno grupo acaba tendo a oportunidade de conhecer, que é um pouco mais de especificidade. Se eu sei para qual mercado eu quero, com um pouco mais de detalhe, e se eu consigo justificar o porquê que eu quero ir para esse mercado, ah, porque é um mercado que absorve mais o produto orgânico, porque eu sei que 30% da população, enfim, justificativas técnicas de quem já participou do PX, de quem já trabalha com as entidades setoriais, essas informações são facilmente obtidas e eu tenho certeza que vocês trabalham isso para suas empresas. Então, é hora de justificar o mercado-alvo, com destaque para o país, e não para o continente. Bom, a partir desses cinco itens de seleção, a empresa que for selecionada receberá um e-mail com a sua aprovação, é encaminhado um termo de adesão, ela paga essa taxa de adesão que comentamos, e começa o processo de desenvolvimento da nova embalagem ou do novo produto. Aqui a gente deu alguns exemplos, eu quero ir encerrando sem detalhar muito esses exemplos, porque eu acho que vai ser mais rica essa nossa troca de perguntas e respostas. Empresas como a Sakura, que tinha um blend específico de uma pimenta, toda desenvolvida pela Embrabe, que queria desenvolver uma embalagem exclusiva para o mercado mexicano. Contratou um escritório de design, a empresa está em São Paulo, contratou um escritório de design do Sul, e isso não foi impedimento. a gente gosta de falar que o design não tem fronteira e hoje os nossos canais de comunicação são muito facilitados e a gente pode ter exemplos como esse acontecendo com as empresas de vocês nesse próximo ciclo. Um outro exemplo de desenvolvimento de embalagem, mas não para alimento, e sim para uma linha de produtos de limpeza, é a BioWash, que além de desenvolver toda uma linha, quando a gente mostra antes e depois fica claro a essência da empresa, trabalhar com materiais com química verde, precisando se posicionar de forma mais efetiva no mercado americano, percebeu que a marca nacional não poderia ser registrada nos Estados Unidos, precisou desenvolver uma nova marca, então olhem como as oportunidades acabam acontecendo e quando a gente começa a trabalhar no design, a gente vai vendo todos os outros entraves que a gente deixou de pensar quando a gente vai, de repente, se aventurar no mercado externo. Então, são exemplos como esse que a gente pode detalhar no próximo momento de características importantes que a gente deixou de pensar. Um exemplo de produto é a empresa Translift, também aqui de São Paulo, que desenvolveu um produto que tinha que parecer mais robusto, mais tecnológico, um produto com alto valor agregado e os números são impressionantes de faturamento, de possibilidades de venda, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, é importante a gente mostrar exemplos de como que a gente pode atuar. Para nós do Design Export é muito importante que a inovação seja uma prática, que a gente comece de uma primeira maneira, com apoio, com incentivo, com consultoria, participando em grupo, para que isso seja uma rotina daqui para frente. E a gente acredita muito em fortalecer essa cultura de inovação na indústria brasileira para que a gente tenha consumidores mais críticos, indústrias mais bem posicionadas e a gente deixa aqui os contatos da equipe de projeto. Então, eu deixo aqui meu contato, Ana Brum, o e-mail designexport arroba cbd ponto org ponto br para qualquer dúvida que vocês tenham, até, de repente, uma coisa mais próxima das empresas para entrar em contato, o nosso telefone em Curitiba. Deixo também o contato da Mayra Rodrigues, a nossa gestora aqui na PECS, para também esclarecimento de dúvidas, que é o designexport arroba pexbrasil.com.br e o telefone dela em Brasília. Aqui a gente tem o site, que é o designexport ponto org ponto br que eu convido vocês agora a irmos até lá para que a gente possa vivenciar um pouquinho como que é essa inscrição e não tem nada de muito difícil, é só saber onde é que ficam as coisas para a gente poder ter aí empresas associadas a vocês participando desse próximo ciclo. A gente sabe o papel fundamental que vocês têm aí nesse processo de divulgação, de incentivo e eu queria colocar um vídeo rapidinho antes de a gente começar o antes de a gente entrar no site. Posso clicar por aqui? O designexport ele é um projeto desenvolvido em parceria entre o Centro Brasil Design e a PECS Brasil e ele tem por objetivo fomentar a inovação na indústria através do design com foco em exportação. Muitas das empresas que a gente atende ela está tendo um primeiro contato com o design. O nosso papel enquanto consultor do Centro Brasil Design é justamente de empregar o design na indústria de uma forma muito abrangente. Então, a gente não interfere só numa questão estética numa questão formal. A gente analisa questões produtivas, questões de logística, impacto no ciclo de vida desse produto. A PECS Brasil ela identificou essa necessidade que a indústria tem de utilizar o design de uma forma mais estratégica. É um trabalho de conscientização efetivamente que a gente faz do design como um agente dentro do cenário de negócios que efetivamente traga resultados para essa empresa. Muitas empresas enxergam o designer como um fator externo e tem medo do que ele pode trazer da mudança. Então, a mudança é uma coisa que às vezes pode assustar, mas na hora que elas vivenciam essa possibilidade de transformação não só do produto mas também de todo o processo de desenvolvimento, elas entendem o potencial e começam a enxergar o designer como um catalisador da mudança até para o próprio negócio delas, para a estratégia, para a maneira como elas se enxergam. O perfil das empresas que participam do programa vai desde pequenas e médias empresas É uma construção bem bacana, uma superprodução que a gente fez com empresas de vários estados e eu acho que cada um pode dar um relato e de repente pode até transmitir essas empresas que as empresas vão se ver aí nesse vídeo. Eu quero aproveitar e responder uma das perguntas que acabou vindo. se a empresa pode escolher o escritório com que vai trabalhar. Essa pergunta é excelente, eu não sei quem fez essa pergunta, mas é importantíssima porque sim, o empresário tem domínio do processo de design na sua empresa e ele vai fazer três orçamentos com escritórios que ele achar conveniente e é importante que nesse banco de escritórios ele vai começar a ver empresas escritórios de design que já tenham trabalhado com concorrente, por exemplo, ou que já tenham trabalhado naquele setor específico ou para algum mercado-alvo que ele também quer atingir e com isso ele seleciona as três melhores opções, faz três orçamentos e no retorno desses orçamentos ele consegue analisar junto com o consultor quase como uma matriz o que cada um está apresentando de melhoria, de considerações, de pontos fortes e é o empresário que vai escolher com quem ele vai trabalhar. A gente acredita muito na empatia no design, então é bem importante essa pergunta justamente porque o programa design export diferente de outros programas de incentivo ao uso do design ele dá essa autonomia para a empresa escolher com quem quer trabalhar. Espero que tenha respondido a sua pergunta. Respondeu? se tivermos mais perguntas ao longo ao longo da nossa fala fiquem à vontade porque eu sei que as dúvidas acabam acontecendo. Eu queria convidá-los para o site do design export já estamos no site já estamos no site? Ah, ótimo. Essa é a carinha aí, a interface do site do design export onde você já tem a chamada ali o chamamento para as inscrições abertas até o dia 14 de dezembro. é importante que aqui nesse menu a gente perceba tudo que está acontecendo em relação ao design export as notícias a gente consegue conhecer os escritórios de design cadastrados que ainda está em branco porque a gente vai abrir o processo seletivo e por enquanto a gente está buscando as empresas e no segundo momento os escritórios de design. É importante a gente conhecer cases cases das edições anteriores porque aí a gente tem uma noção e ilustra um pouco qual era o problema o que foi resolvido e o impacto que isso teve para a empresa. Alguns cases mostram números interessantes e quanto que a empresa melhorou as vendas para que mercados ela conseguiu chegar antes que antes ela não chegava. Mostra um pouco essa relação da empresa e do escritório de design nas dificuldades tem sempre um entre aspas do empresário porque nem tudo são flores e a gente gosta de mostrar isso mesmo e com certeza vocês vão acabar vendo cases semelhantes aos negócios das suas empresas então é bem importante essa parte de cases os downloads a gente consegue ver tudo que já foi produzido no design export os vídeos os materiais institucionais então fiquem à vontade para ver isso no próximo momento e eu queria apresentar para vocês o formulário que está em notícia e a primeira chamada inscrições abertas para a terceira edição do design export aqui a gente consegue contextualizar a ideia do programa o objetivo o que a gente se compromete em linhas gerais o que se pretende a esse projeto e a gente tem dois links importantes ali que eu queria apresentar a vocês o primeiro link é o regulamento eu sei que é uma é um momento que a gente tem muito texto para ler as empresas dificilmente acabam acabam demandando tempo para fazer essa leitura mas é muito importante que as empresas leiam o regulamento em todas as tratativas sobre o projeto as contrapartidas o que cada um precisa cada parte precisa e a gente consegue aí em todo esse conteúdo entender as linhas gerais do programa a metodologia como que a empresa vai se comportando ao longo desses meses de desenvolvimento que é em torno de 6, 7 meses e ao final um cronograma macro tudo que eu mencionei nas tabelas de contrapartida de taxa de adesão estão todas aqui no regulamento importante o critério de avaliação a pontuação é tudo muito transparente e idôneo justamente para que a gente oportunize isso para todas as empresas bem lá no final do documento a gente vai entrar numa página que já é o termo de adesão e seção de uso dos dados e confidencialidade quando a gente fala de design o design não é superficial pelo menos é isso que a gente quer que o design tenha realmente impacto na empresa ele precisa conhecer informações estratégicas da empresa e aí esse item de confidencialidade é muito importante e as empresas podem ficar seguras em relação a isso então nesse termo de adesão a empresa já consegue ter o status de tudo que vai estar lá antes dela se inscrever e antes dela ser aprovada então é importante que as empresas conheçam esse termo de adesão que deve ser assinado pelo representante legal dada as informações de como será o processo de pagamento do termo de adesão que também pode ser parcelado via paypal no cartão de crédito então essas facilidades foram bem pensadas antes de oportunizar isso e um item importante depois do regulamento que é o formulário de inscrição os senhores podem pedir para que a gente construa esses materiais específicos para as entidades para que vocês divulguem para as suas bases esse formulário de cadastramento é essa interface aqui ela é muito amigável a empresa vai preenchendo é importante que todos os dados estejam preenchidos que o formulário conforme eu falei é o mecanismo que a gente tem para avaliar as empresas e essa avaliação humanizada precisa acontecer baseada nesse nesses dados então são informações cadastrais são informações de infraestrutura informações de intenção de exportação se a empresa já participou do DEX 2 ela pode participar do DEX 3 desde que ela comprove o que foi desenvolvido e informações de retorno desse projeto desenvolvido então eu passo rapidamente aqui sobre esse formulário só para que a gente não tenha o externo a maioria dos dias é preenchimento obrigatório independente disso a gente precisa de todas as informações e lá no final a gente tem a possibilidade na verdade a obrigação de inserir os documentos de regularidade fiscal para que a gente possa ter esses documentos e assim habilitar as empresas eu tenho algumas informações de destaque enquanto vocês de repente preparam algumas perguntas que a gente já passou ao longo da nossa fala de 40 minutos mas eu queria voltar a destacar ok e as perguntas são bem vindas novamente do Brasil todo podem participar independente do seu porte serão muito bem é importante a definição do mercado alvo no exterior e principalmente o país e justificativa desse objeto de desenvolvimento preenchimento total do formulário é importante conhecimento sobre a taxa de adesão conforme o porte da empresa a contrapartida econômica que é durante o desenvolvimento do projeto a empresa tem que nos mostrar notas fiscais mostrando do seu envolvimento financeiro também no projeto importantíssimo que a empresa elenca um representante que vai ser o interlocutor desse processo importante que esse representante da empresa tenha poder de decisão isso agiliza o processo dá mais envergadura e amplitude ao projeto as empresas do design export 2 podem participar são todas bem-vindas estamos vendo aí as empresas querendo participar novamente isso é um indicador bom porque querem participar de novo é porque foi interessante para elas no entanto essas empresas precisam comprovar e desenvolver um projeto de design colocaram no mercado deram passos para que isso aconteça o apoio financeiro de 18 mil reais é um incentivo a empresa pode colocar mais recursos em cima desse valor para o escritório de design e isso pode ser abatido da contrapartida econômica e daí a empresa paga esse excedente e eu quero se a gente não tiver perguntas encerrar e deixar os meus contatos no Centro Brasil Design os contatos da Maia na Apex a gente pode depois voltar aquele último slide para que as empresas e as entidades conheçam de perto estamos à disposição de uma tratativa mais próxima a gente sabe que esse assunto design não é tão fluido não é tão óbvio e a gente quer realmente esclarecer esse assunto que ele não seja mais um estigma que ele não seja mais elitizado as empresas precisam e podem usufruir do design no seu negócio a gente quer ver impacto positivo do design sendo utilizado na indústria brasileira e para isso a gente conta com vocês entidades associações para que isso aconteça quem sabe a gente faz aí no futuro um agrupamento por entidade setorial para a gente ver quanto que a gente conseguiu evoluir em termos de design qualidade dos produtos e das embalagens antes e depois do design export eu conto com vocês e fico à disposição para mais dúvidas muito obrigada e um bom dia a todos assistiram que o que vocês estão a fazer é muito bom